Compra sinalizada com IPR, tem como resolver isso? Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal. E na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso bot de desconto que está sendo muito útil nesse 11 do 11 Aliexpress que se encerra dia 18 de novembro. Aliás, na descrição tem também aqui cupons ainda ativos. Agora falando sobre o caso compra sinalizada com IPR, normalmente o motivo desse status aparecer no seu rastreio é porque a fiscalização entendeu que o produto que você comprou é com a intenção de revenda ou uso para finalidades comerciais. Ah, Márcio, mas eu paguei os impostos, então eu posso fazer o que eu quiser. Realmente, você deveria fazer o que quiser com o produto, mas como no Brasil existem leis e regras que te impedem de revender esses produtos importados que você compra como pessoa física, então se você compra para essa finalidade é como se você fosse um criminoso para o governo. Ah, Márcio, mas eu não comprei com a intenção de revenda, era para uso próprio. Aí que entra o problema, a fiscalização parece que não sabe diferenciar um do outro pelo visto, porque já vi vários relatos de gente que comprou realmente determinado item para uso próprio e deu nisso, compra sinalizada com IPR. Até parece que os fiscais selecionam uma determinada quantidade de pacotes para colocar esse status. É como se fosse uma nova roleta russa da fiscalização aduaneira. E a dúvida que fica na sua cabeça é a seguinte, né? Quando aparece esse status de compra sinalizada com IPR, tem como resolver de alguma forma isso? A resposta é, infelizmente, não tem como resolver isso. Quando aparece isso, normalmente o produto vai voltar ao vendedor sem choro. Aí no caso do AliExpress, você vai ter de esperar aparecer o status no seu rastreio de que o produto voltou ao vendedor, para assim conseguir solicitar o reembolso no AliExpress. Se o status de retorno à China não aparecer antes daquele prazo de proteção que você tem no AliExpress, então espere alguns dias antes de expirar esse prazo de proteção do AliExpress para solicitar o seu reembolso. Entendo que muitos, às vezes, conseguiram o tal produto numa promoção, por exemplo, com um preço muito abaixo do mercado e que quer ficar com o produto, mesmo que precise pagar de novo o imposto. Mas, infelizmente, quando dá o status de compra sinalizada com IPR, não tem o que fazer, a não ser esperar voltar ao vendedor. A fiscalização, sinceramente, deveria melhorar o setor responsável por isso. Porque o que tem de gente que comenta aqui no canal que não comprou para fins comerciais determinado item, apareceu esse status. Tem muita gente, hein? Comenta aqui, ó, se você é uma delas. Não esquece do like. E agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Até mais. Tchau, tchau.